Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso demais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer O que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer O que penso dessa vida Preciso de mais desabafar Deixa, deixa, deixa eu dizer